A carga veio de Carutapera, no estado do Maranhão. O caminhão carregado com os peixes foi abordado na barreira zoofitossanitária fixa de Talismã, na divisa entre Tocantins e Goiás. As mais de 4 mil toneladas de pescado seriam vendidas em São Paulo, capital. Os peixes haviam sido preparados em uma indústria sem serviço de inspeção, o que os tornaram impróprios para o consumo. Também havia o risco de contaminação alimentar ao consumidor, é o que explica o inspetor da Agência de Defesa Agropecuária, Ricardo Matarazzo. Desse modo, não puderam se efetuar doação do alimento, e esse foi inutilizado no aterro sanitário de Gurupi. Principalmente nessa época de pandemia, é um modo de evitar o risco de internação hospitalar por contaminação alimentar. Participaram da operação a divisa especializada no combate a clandestinos da ADAPEC, a barreira fixa de Talismã e a barreira volante de Formoso do Araguaia. Legenda Adriana Zanotto